Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Nós já fizemos Star Wars, já fizemos o filme, e hoje nos beschäftigenmos com Star Wars Return of the Yeti. E eu acho que muitos dos filmes também conhecem, ou a trilha trilha, que eu sempre encontrei as bestas. Os filmes são muito bem, mas não acho que eu acho que não é muito bom. Mas eu acho que não é uma opinião, escreve em comentários, como vocês estão sejam. Aqui é um jogo de 1988, eu também tinha também jogado, eu queria ter também. e queria que o jogo a jogar mas eu vou jogar muito tempo com o treino hoje a jogar completamente com o treino tem mais 4 4 4 Vou deixar aqui. Então vamos lá e seguro que vocês vão chegar. Schreibt em comentários, se você conhece o seu seu fio. Não tem se você profunda e você gosta. Se você gostou de estar, se você pode ir fazer algo assim. Ou você pode pensar que o seu seu Fio que tenha mais interessado. Isso mesmo. E isso sim. Então vamos começar e ver se vamos chegar. Então vamos ar voltar a faculdade. so jetzt geht es los Ah, não, nós estamos nos contra o Evox. Ah, está com um baum! Não... Ah, está com um baum! Pronto... Ah... ... ... ... ... ... ... eu diria. Mas... Nós temos conseguido! No primeiro ano! Eu vou ficar bem. Não, isso não é. Isso é muito louco. Ah... E aí, foi, eu sou eu hoje melhor. ach du scheiße na ja ich finde jetzt so schlecht war man nicht dann machen wir gleich normal das war ja gar nicht schlecht ok und ja wie sie ach warum bin ich das Kind rumgefahren verdammt erstmal ist besser verdammt nochmal ist wirklich nicht so einfach wie man warte mal also rechts bleiben Mas, eu acho que não tem mais nada, mas não tem mais nada, mas não tem mais nada. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, o que vamos fazer aqui. Ah, eu tinha de ir lá atrás, 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. o primeiro mês, nós temos mais um tempo. ok, level dois, vamos! 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 eu vou prazer! O que é isso? oh! 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 Opa lá. Vou colocar ela. Hã? Entschuldigt mal, aqui, agora eu já? Agora eu já? Agora eu já? Oh, man! Eu já... Ah! All meine Weise! Ihr seht schon, das Spiel ist schön. Ich bin einfach zu schlecht. So, Freunde! Aber ich habe euch zumindest, äh, auch das zweite Level zeigen können. Von daher, äh, schreibt's ruhig in die Kommentare, ja, ob euch das Spiel gefallen hat, ob ihr es überhaupt kennt, ob es gespielt habt. Gab's übrigens auch, äh, als Version auf dem, äh, auf dem C60, haben wir es ja gespielt, auf dem Atari ST und auch auf dem Amiga, ne? Und, ich denke mal, wir werden uns auch die Amiga-Variante irgendwann ansehen. So, gegebener Zeit, und, ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, oder über ein kleines Kanal-Abo. Und, das Wichtigste wie immer, seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt, Let's Play auf dem Commodore 64. Macht's gut und, äh, tschüss! Tag ist Super – Und, äh, tschüss! Tag in born – 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 Storage in born –